Salve, salve meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí rapaziada, a gente tem 10 minutos pra pegar o nosso ônibus, então vamos embora e vamos começar. A gente vai trocar de país hoje. As malinhas já estão prontas aqui, é só botar nas costas e começar mais uma nova aventura. Atualmente são rasos, seis e meia da manhã, só ouvimos passarinhos e o clima tá bom aqui em Abu Dhabi, no nosso último dia. Como de costumes, as distâncias aqui são bem longas pra gente fazer, então a gente vai ter mais ou menos uns 40 minutos, 35 minutos de ônibus, de um lado pro outro, até a gente chegar lá no aeroporto. E além disso, mais uns 10 minutinhos de caminhada só aqui. A gente conseguiu carregar o nosso cartão ontem, no último dia, à noite lá, então a gente tem dinheiro suficiente pra ir até lá o aeroporto sem problema nenhum. A gente sempre andou aqui, né? Super, super movimentar. Agora cedinho, né? Nada, meu povo. Se esse vídeo te trouxer um pouco de alegria, te trouxer também um pouco de conhecimento, eu só vou pedir pra ti pra não esquecer de deixar aquele like que ajuda bastante essa nossa história por aqui. Na baixinha a gente tá fazendo um mochilão, enquanto o nosso carro de viagens ele tá voltando pro Brasil, isso mesmo. A gente tá fazendo essa viagem teste aqui. E o objetivo nosso aqui é a gente tá pegando passagens baratas, saindo dos destinos, mas tendo um sentido. E o sentido é voltar pra casa também, pra ir pegar o carro lá. Ele deve demorar ainda uns 40 dias pra chegar lá no Brasil, mais ou menos, 30, 40 dias. Enquanto isso, a gente vai pulando de país em país pra conhecer. Os voos de passagens baratas que teriam na saída daqui, a gente podia ir pro Egito, podia ir pra Israel. Mas o detalhe é que como o carro tá indo pro Brasil, e esses 40 dias que eu tô mostrando pra vocês, é que ele já atrasou. Esse nosso envio do carro é sempre tão enrolado, tão custo pra gente. Esse negócio tá meio que frustrando um pouco a gente também essa parte do envio. Mas de qualquer maneira, a gente conseguiu um outro destino então, que foi a Turquia, que também tava muito barata. E já seguia já pra um próximo passo também, pra fazer uma outra com hub de conexão pra um outro lugar barato também. E pra que vocês tenham uma noção, por exemplo, as passagens que a gente comprou, a gente tinha passagem de 190 a 200 reais aí pra todos esses destinos que eu falei saindo daqui. Então uma das coisas já que a gente tá aprendendo dessa nossa aventura, é que se a gente for pulando de país em país, mas um perto do outro, escolhendo bem, a gente consegue pegar voos muito baratos e ir conhecendo novas culturas em sequência. A gente já falou pra vocês que isso aqui é as primeiras experiências meio da bateta aqui, né? E eu vou dizer pra vocês que as mochilinhas elas têm, digamos assim, de espaço, tem funcionado bem. Eu acho que se elas fossem um pouquinho maiores, por exemplo, as das costas, ela acomodaria melhor as coisas. Ergonomicamente falando, porque espaço até tem pra colocar mais coisa, né? E eu acho que a gente vai acabar deixando mais coisa lá no Brasil ainda, né, gata? Eletrônica, acho que a gente tá conseguindo substituir. E já chegou o nosso transporte público. Hora de partir. O certo aqui de andar de busão é um boletom aqui. Já é sempre um gelo, é gelo tão gelado quanto o shopping center aqui. De volta ao centrão da cidade de novo. E a dúvida de vocês pode ser, tá vendo, por que só tu fala e a baixinha tá quietinha? É porque eu não tenho marcação nenhuma, a baixinha tá vendo os horários ali, coisa e tal. Eu que comando, a senhora. E eu, pra comandar GPS, eu preciso de um pouco de, sabe, dedicação, assim. E ela já tá 20 minutos atrasada, então ela já fica toda nervosa, entendeu? Tá tudo bem, vambora, rapaziada. Terminal de ônibus aqui. E vamos procurar o nosso busão, então, para o aeroporto. Plataforma 4A2 aqui, ó. Internet Zayed Aeroporto. E entregues com sucesso. Na verdade, o ônibus foi muito mais rápido do que parecia, né, gata? Ele parecia ser uma hora, quase mesmo, mas foi rapidinho até aqui, ó. Eu acho que tava sem trânsito, porque ele não ficou parado em nenhum momento. Ah, pode ser isso, né, mais cedo. Chegamos, então, para o aeroporto de Rabudábi. Foi onde a gente chegou, aqui nos Emirados Árabes. Foi nesse aeroporto. Uou, e ele é lindão, gente. Olha isso aqui. Uh! Ele parece uma espécie de concha, assim, ó. Tá vendo? Como eles são caçadores de ostra. De ostra? É, ostra. Tem a pérola dentro, ó. Parece uma conchinha de ostra, assim, ó. Olha que modernão aqui dentro também, gente. Espetacular, hein? Coisa muito bacana. Estamos cedinho aqui agora, então, ainda tá muito tranquilo o aeroporto, né? Na verdade, esse aeroporto também é gigantesco, né, gente? Ele é monstruoso. Eu acho que mesmo com o número, às vezes, de pessoas grandes aqui, ele consegue separar todo mundo. Caraca, meu povo. Agora aconteceu a pior coisa que pode acontecer num voo, além de perder o voo. É ele trocar de um ponto. A gente tava num ponto, a A6. E ele trocou pra B26 agora. Deus amado. Aí o aeroporto aqui, ah, grandão, legal e tal, não sei o que. Agora a gente tem que, tipo, caminhar de volta, uns 3km aqui pra chegar lá. É longe ou, pô, sei lá, assim. Era a A9 aqui, ó. Tá vendo que a gente tava indo pra lá, aquele sentido, ó. Agora a gente tá voltando. Pô, ainda tinha esteirinha. É. Ela volta, é uma canela forte. E o cara, quando parou a gente, a gente tava no meio da esteira. Baixinha começou a tentar caminhar de volta, assim. Nossa, porque eu tava conversando com ele, né? Aí eu fui de sério, dele é sério. Ele com uma cara de... Tipo assim. Newgate. Oh, meu Deus. É o nosso. Porra. Aí sim, hein, rapaziada. Olha as cadeirinhas aqui. Yeah, yeah, mans. Ah, que delícia. Review rápido de avião. Poltronas gostosinhas, macias, mas não tem protetor de cabeça. Não tem tabletzinho aqui pra assistir. Ok. Básicão, mas bom. Eu quero saber se tem comida. Estambul, na Turquia. Estambul, na Turquia. Porra, o vizinho ganhou o maior botão de doce ali. Nem tá comendo. Bom, país de número 44, Turquia. Check. Sejam bem-vindos, aventureiros. Estambul. Lá vamos. Foi esquisito aquilo, né? A polícia aqui. Primeiro a gente foi parado aqui por um policial, uma paisana, no meio do nada. Pediu o passaporte, bateu foto dos passaportes. Mas de todo mundo, não só do nosso. Só que a gente tava os primeiros a descer, entendeu? E aí depois quando a gente vai passar na parte ali de carimbar ali da imigração, os caras tão com um somzão bombando ali, nada a ver, assim, nem perguntou nada, carimbou e entramos. Pegamos aqui, aventureiros. E agora a gente tem duas horas quase aqui de trajeto, de metrô pra tudo que é lado. Meu Deus, o aeroporto tá longe. A pastinha tá ativando os nossos chips de celular, da Olafly, que a gente sempre fala pra vocês. E é isso aí. E a gente já vai pegar a estrada, então, já conectado direto. Vixe, Maria, acho que tem que passar por scanner pra entrar dentro do metrô ali. Não sei direito. Ou é a entrada. Ah, acho que é pra o pessoal entrar pra cá. Quem tá vindo de metrô pro aeroporto. A moeda deles aqui, o nome, ela se chama Lirica Turca. Lira. Lira? Lira. Lira é turca. Não, é lírica, eles cantam. Rapaz, mas a gente nem tá na rua e já tá uma friaca batendo aqui, gata. A gente olhou, o cara do avião, o cara do avião é ótimo, né? O piloto do avião falou que tava 9 graus, eu não olhei. Aqui dentro tá climatizado, né? Tá friozinho, é. Aqui a gente tá chegando, então, em Istambul. Istambul é a maior cidade aqui da Turquia, mas não é a capital, tá? Eles têm aqui na Turquia também, a título de comparação, tipo algo como uns 90 milhões de habitantes aqui. Só que num espaço que é, sei lá, 10% do Brasil. Assim, é muita gente. Ela não é a capital do país, a capital federal de negócios, né? Mas é considerada a capital cultural. Então é aqui que geralmente o pessoal vem fazer rolê, é aqui que a gente vai dar rolê. Tô vendo as máquinas já do pessoal ali de recarga, mas a gente quer ver se consegue comprar aquele cartão. Então, pra andar também no metrô, não só fazer recarga. Esse aqui tem os cartões de turismo aqui, ó, tá vendo? Istambul City Card. Esse é de turismo, assim, livre. Mas geralmente a gente já mostrou que sempre fica mais caro, assim. Aí a estação aqui tá pra comprar, mas a gente não entende nada direito e as informações estão ali do outro lado, ó. E aí, como é que vai lá? Sem pagar, não tem como. Temos aqui... Entendo um pouquinho, mas a gente já pegou as mães aqui. Parece que tem que comprar esse cartão na maquininha azul aqui, então. Eita, pega. Aí, ah, jogou o cartão. Yeah, thank you. Vamos lá, gente. A gente acabou de aprender aqui, trocar língua. Então, primeiro a gente tem que comprar o cartão. E ele... Que custa 70 liras turcas. Que dá mais ou menos 10 pila aqui, tá? Uns 10 reais. Vamos pagar no cartão. Aí já bota mais. Aham, bota 300 logo, gato. Porque daí a gente vai usar pros transportes públicos. E pra voltar, aham. Pode botar. Então, outra vez sobrou, hein? Bye-bye. Ok, bye-bye. Thank you. Ok. E vai. Então, vamos lá. Se tudo der certo, a baixinha... Deixa ficar na minha mão que eu abro pra ti. A baixinha passa primeiro. Gente, tá tudo torto agora. Acho que tá complicado. Foi. 17 já o primeiro. Aí de novo. Foi de novo. Cada país é um país. Aí a gente passa ali na entrada já, por um detector de metal aqui, pra gente entrar no metrô. E vambora, meu povo. Parece que aqui é a nossa final da linha do metrô. Já conseguimos pegar, então pegou mais tranquilo. Parece muito bom. Sempre meio confuso na chegada, porque geralmente o metrô tá aqui, a gente não consegue olhar muito tempo. Ah, pega. Olha as luzes aí. Vermelho, azul fica passando ali. Nossa, anda super rápido esse. Aham. Conseguimos sair aqui então, rapaziada. Vamos subir aqui agora, que a gente vai ter que pegar um outro meio de transporte. A gente tem que trocar agora. Eu não sei se vai ser um barco, alguma coisa assim, porque a gente vai atravessar o rio. Eu acho que é esse Halil Galebe Marmai, ó. Eu acho que é esse troço aí que a gente precisa pegar. Vambora. Rapaz, tá muito difícil aqui, porque não tem um centro de informação no último ali, quando a gente tava em Dubai, por exemplo, pode ver. A gente tinha um centro de informação em todo lugar. Aqui não, agora é uma saída do metrô. A gente não sabe se tem que sair aqui ou não, pra pegar o próximo. E não tem ninguém, ó. Não tem um centro de informação, alguém pra tirar dúvida aqui em lugar nenhum. É tudo meio que no supetão. É isso daqui. A gente não tá conseguindo com ninguém falando a nossa língua aqui também. Nem em inglês eles estão falando. Então é tudo meio que na mímica que eu vou conseguindo, ó. Mas tem entrada, ó, B1 aqui, ó. É um barco. A gente já vinha errar, mas esse senhorzinho mesmo, ele veio e olhou pra gente e ele tinha indicado a gente que era pra lá. Daí a gente tá aqui meia hora, porque a gente fica olhando que a gente sabe que isso aqui se perde. Aí agora ele disse que era, ele tá dizendo que é pra cá. Tudo certo. Vamos chegando lá, parece que agora a gente tem que ir na plataforma 1. E a gente não sabe o que vai ser. Se vai ser um metrô de superfície, ou um barquinho, ou um trem. Tá gelado. Mas o solzinho bateu ali. É, é um trem agora aqui que a gente vai pegar, tá vendo? E aí ele falou pra gente pegar a plataforma 1 aqui agora também. Meu irmão, quando que eu e baixinho a gente pensou que estaria pegando o metrô da Turquia agora e tá frio, né? Tá frio gente, tá uns 10 grauzinho aqui, tá batendo agora com aquele ventinho gelado na lombeira. Tá friozinho. Segura aventureiros, lá vai nós, no metrozão, com a galera. Agora é aquele momento, gente, que a gente começa a rezar, porque se esse negócio estiver passando por debaixo da água, a baixinha não vai voltar por aqui. Ele tá, né, tá azulzinho em cima. Tu fez de propósito, né? Não precisava ter falado. Mas ele é rapidinho, né? Mas vamos descer embaixo dela? Começou. Aí, ó, tô até com uma musiquinha de fundo do mar, já. Não é, vai ser por cima. Parece a música do Titanic. Fecha os olhos, baixinha, é melhor. Sobe. É agora, ou a gente vai por cima de uma ponte ou vai por baixo. Acho que tá indo por baixo, né? Não sei, não. Não, a gente tá no começo ainda. Tá tudo muito escuro. Não, mas a gente ainda tá no começo, né? Não, mas a gente tá no começo. Tchau, tchau. Tudo certinho, a baixinha está inteirinha aqui, sai e salva. Na verdade a marcação aqui para a gente do ponto estava em uma marcação X e a gente nos deixou em um ponto Y. Mas é esse lugar que cerquece ou mudou o ponto da estação, o que é difícil ou está uma marcação errada. Mas sei lá, de qualquer maneira... Mais importante é que é bem vedado, entendeu? A gente tem agora mais ou menos uma meia hora de caminhada até o nosso lugar. Então vai ser a nossa primeira impressão da rua aqui. Vamos ver como é que vai estar lá fora também, tomara que não esteja chovendo. Acho que é para lá, escada rolante. Olha aí, meu, estamos andando em um túnel gigante aqui. A galera junto com a gente, para tudo que é lado aqui. Meu irmão, mas pensa no negócio que nos levou para debaixo d'água, tá? A gente está no segundo desse aqui, mostrando para vocês que estamos subindo assim. Rapaz, ele levou a gente para o fundo da terra mesmo, para passar de pouco. Tem que passar por debaixo do rio, né? E vamos mais um, olha aí. E sobe mais, vamos embora. Se a gente gosta de usar a C-cidilha aqui, eles botam o C-cidilha até no S, olha. Mano do céu, lá vamos nós. Turquia, lá vamos nós, Istambul. Estamos prontos para você. Olha, o teu céu até abriu, gente. Aí, azulzinho. Hum, que cheirinho já, hein? Sim, tô tirando de comida. Como a gente falou para vocês, gente, olha só. 80 milhões de pessoas e parece que 20% das pessoas do país inteiro estão concentradas só aqui em Istambul. Então, olha a quantidade. É uma mega metrópole, super, super movimentada mesmo, cara. É interessante porque a gente chegou no aeroporto, né? E já pegou o metrô no lado asiático da Turquia. Daí a gente atravessou para o lado europeu da Turquia. Aqui tem muito clima europeu já. Frio, os prédiozinhos, assim e tal. As árvores secas, entendeu? Agora a gente não viu o outro lado. Um dia a gente vai ter que voltar para explorar o outro lado. Bora. Gente, tá um cheiro de kebab aqui com limão, assim. Uns negócios, umas caftas, assim. Chega de frango cidilha. Isso, isso, boa. Nossa, mãe do céu. Primeiro contato, então, na rua já direto. Caraca, que galera, meu pô. Que movimentado, né? Que movimentado. Olha que bonitinha essa rua. Olha só onde a gente já chegou. Vamos lá nela aqui, já. Olha que cheiro de massa, pão, assim. Massa de pizza, sei lá. Olha que bacana aqui a vielinha que a gente já entrou de restaurante. Uau. Opa, eu gostei, hein. 350, 300, 300, 300, 230. Olha que bacana. Que bonitinho. Aham. É, largão. Mas era só isso, rapaziada. Vamos ver aqui agora que a gente vai chegar na primeira rua aqui já também. As ruas estreitas, né? Olha lá. Nossa, mãe do céu. Bem-vindos à Europa de novo, meu povo. Ruas estreitas, só que aqui ainda tá cheio de gente. A gente falou pra vocês que tava cheirando a limão. Olha aqui, uns marisquinhos com limão aqui, ó, vendendo, ó. Olha que da hora. No meio de pipoca, doce. Meu Deus do céu. Isso aqui é polis. É. Polis, é. Meu irmão. Que trânsito maluco, gente. Tá, calma que a gente tá meio confuso aqui, que a gente acabou de chegar, né? Gente, faz um formigueiro aqui. Mas é normal, tá? A gente só saiu de um país e tá entrando em outro, então muda os costumes, muda os jeitos de andar na própria rua. Olha aqui, gente. Olha as lojas de doce turco, gente. Esses são os doces tradicionais. Olha que cheio, ó. Rapaz. Tudo no pistache também. A gente gostou de uns desses que a gente comeu lá. Olha esse daqui, gente. Eu gostei, hein, baixinha? Vambora. Olha aí, cheio. As bandejas aqui. Parece tudo uns pé de moleque. Daí, ó. Uns torrone. É, uns torronezinhos, assim. Tudo diferente. Ih, vai ter bastante coisa pra gente ver. Adoro. Quando a gente já chega assim, né, gata? Não deram comida no avião? É, então. Primeiro avião na vida, né, gata? Que não dão nem uma bolacha de água e sal. Era tudo pago, gente. Tudo, tudo, absolutamente. Nem aquelas balinhas assim, gami-gami. Eu falei pra galera que a gente ia pagar 200 reais. Não é à toa, né, gata? Não dão nada. Se tu pede alguma coisa e num copo d'água, a gente dão um tapa na cara. Entramos no nosso primeiro beco aqui, então. Eu já acredito que a gente vai passar por muitos aqui com vocês. Até pra gente conhecer a cidade andando. Mas aqui a gente tá agora no caminho da nossa casa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é estreito e a galera anda sempre meio acelerando. A gente tá no morro também aqui. Eu acredito que a cidade inteira vai ser um sobe e desce, um sobe e desce sempre a gente anda. Mas o frio, na verdade, ele é meio, às vezes, quando tá muito forte, ele é judiado. Mas assim pra gente que gosta de caminhar e tal, essa temperatura de uns 10 graus é maravilhoso, gente. Tamo cruzando aqui por aquelas ruas bem estreitinhas, né? Tem só esses pinos aqui, ó, que fazem a proteção pra pessoa que tá na calçada. Tudo de pedrinha, assim, né? E os prédios aqui também sempre de três andares, assim, ó. Agora a gente já vê aqui, provavelmente, aqui é uma mesquita, tá vendo? Só pelo megafone lá em cima a gente vê que é uma mesquita que a gente tem. Como eu e baixinho a gente vem experimentando, né, essa parte do mochilão e fazendo aqui. Uma das coisas que já impacta bastante a gente é essa parte, assim, sabe? A gente pegou um voo, quatro horas depois a gente desembarcou e saiu num lugar completamente diferente, já, assim, digamos, de estrutura, de quantidade de gente, de gente, clima, instantaneamente. Coisa que eu e baixinho a gente falou agora. Nossa, se tivesse quatro horas de carro, a gente tinha trocado de cidade, assim. Olha lá. É, e tava na mesma coisa, os mesmos costumes, os mesmos... Sabe, isso aqui é muito legal, assim, porque dá uma energia nova, tu renova a energia. Acho que o mochilão vai trazer uma dinamicidade maior do que o carro. Vai ter seus prós e contras em várias coisas. A gente tá listando, Ventureza. Não sei o que a gente vai fazer da vida. E é como pra gente, agora é tudo novo, assim, né? Inclusive, a maneira de viver assim é nova. Então, obviamente, dá uma energia maior pra gente. Policiamento, policiamento, ostensivo, meu povo. Polícia pra todo lado aqui. É outra coisa que a gente também não via muito por lá, que tá um atrás do outro. Cada esquina que a gente vira tem policial aqui. Cruzamos aqui. Meu, mas tem um rilhão, tá? Então, olha isso aqui, gente. A gente cruza de uma rua, vem, vem pra outra. Olha a quantidade de gente. Aqui a gente tá passando por mais uma, provavelmente, uma outra avenida principal. A gente deve conhecer bastante, né? Uma primeira impressão já de cara é que a gente tava lá nos Emirados Árabes, que tem a sua maioria muçulmana. E aqui também a sua maioria é muçulmana, 80%, 90%. Mas aqui, poucas mulheres usando o traje tradicional deles. É. Olha, é mais mulher de idade, digamos assim, e bem pouquinho também. Mesmo as de idade não tão usando assim, sabe? Gente, ainda bem que a gente tá aqui também de mochila, tá? Porque com o Zé aqui na Europa é sempre um sofrimento. Essas ruelinhas estreitas aqui, o GPS manda a gente entrar em cada buraco, né, gato? Ainda bem que o Zé... É complicado. Não, e o Zé era um carro que acessava qualquer lugar, assim. Mas ele manda a rua que não pode entrar, a rua privada. Mas olha que legal esses restaurantezinhos aqui de rua. Muito parecido com aqueles que a gente comeu lá por lá, né? Isso aqui parece... Not for... Maybe later. Thank you. Ó, a gente alugou o nosso apartamento agora aqui no Beco Instagramável, tá vendo? Olha só que maneiro aqui. Tá mais pro Beco Raizeira, né, gato? Não tem uma alma, viu? Tem um milhão de pessoas na cidade. Nosso Beco só tem aí a baixinha aqui andando, mas é uma igreja mais antigona aí, ó. Pois a gente pode vir dar uma passeada, hein? Mas primeiro a gente tem que dizer aqui, pá, porque tá pesado, pô. Será que tamo descendo tudo, depois tem que subir tudo? Ah, é normal, né? Tipo Portugal lá, quando a gente vai visitar também, é tudo montanhoso. Som sobe e desce. Ai, as casas antigas aí, construídas de pedra. Aí, ó o nosso becão. Tamo chegando, gente. Restaurante aqui legal pra caramba também, ó. Todo colorido. Vamos ver, a baixinha tá na arte da balaclava ali. Olha! Só na doçura. Aquele croquentinho que nós comemos lá. Eu gostei, hein? Com pistachio, um bocão bole. Esse é bom, ó. Aí, restaurante. Vamos lá. Olha que bonitinho esses restaurantes aqui, gente. Com certeza vocês vão ver a gente comendo aqui, ó. A gente tem comido muito na rua e tem gostado demais. Aí teve uma experiência muito legal, né, baixinha? Tá meio esquisito o nosso coração ultimamente. Tá bem dividido. Mas é aquela coisa que a gente falou. Talvez seja só aquele... Aquela adrenalina de uma coisa nova. Por isso que a gente tá fazendo esse teste, entendeu? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. Olha que não seja esse prédio na esquina em cima. Ué, então. O pessoal tá vindo ali de transfer. Dá pra vir de transfer? Dá, entendeu? Mas já dá pra vir também de... Nossa, tomara que o nosso não seja o nosso esse daqui, gente. Pelo amor de Deus. Não, isso aí. Acho que nem pode, né? Não. Mas é que tá aqui. Bom, chegamos, aventureiros. E o detalhe é, sim, estamos naquele prédio, tá? É. Só que a gente não tá na ponta. Aquela é a ponta que tá caindo. Tamo aqui do ladinho aqui. Mas eu acho que primeiro, quando cair ali, a gente pelo menos consegue ver. É. Eu acho que eu fiquei de falar pra vocês o preço da segunda hospedagem nossa lá de Abu Dhabi. Eu acho que eu comentei no vídeo que eu ia falar e depois não falei. Na primeira, que era de Dubai, a gente pagou 320 a diária. No segundo, a gente pagou 308. Então, ficou muito parecido. E aqui, a gente conseguiu esse aqui por 182 reais. Então, bem mais acessível, claro. Que é mais simples, né? Tudo tem seu pró e seu contra. Tem uma cozinhazinha aqui. Vamos ver. Frigou barzinho. Não tem água. Os outros davam água. Tem uma boquinha de fogão pra gente quebrar um galho no café. Umas panelas. É. Aqui o banheiro. Pequenininho também. Um secador de cabelo. Chuveira. É, o banheiro tá com cheirinho de valeta, mas tá bom. É. O pior de tudo, você tem que a falta da toalha, mas... Ué, é? Não tem toalha? Toalha de banho, no caso, não. Ah, não. Tá aqui? Não, cortina, eu quis dizer. Ah, tá. Aham. Aí enxerga todo mundo. Olha só aqui. Aê. E ele falou que tem um terraço aqui pra gente dar uma olhada. Vamos lá no terraço, dar uma olhadinha? É simples, mas especialmente tá muito limpo. Tá legal, é. Isso que importa. Aqui a gente sai, a gente tá no último andar do prédiozinho. Aí tem as máquinas de lavar. Quando a galera bater roupa, vai bater aqui do nosso lado. E vamos ver aqui o terra. Mas é bom que a gente pode usar também. Também, já tá ali na mão, né? E tem um terraço aqui também que eu acho que é de todo mundo. Vamos ver? Ó. Que legal, né? No topo de Istambul, meu povo. No topo não, né? No fundo do topo. As casinhas coloridas aqui também. E lá o mar. É, então o que eu falei pra vocês... Olha, tem uma praça ali. Tem uma praça ali, ó. Um prédio mais antigo, aqui um casarão antigo também. Mas uma outra coisa que a gente tá vendo também, tá? Não dá pra muito bobear aqui não, gente. Cerca em tudo que é lugar aqui lacrado. Todas as janelas ali, principalmente embaixo, completamente gradeados. Todos os lugares. Então, são detalhes que a gente sempre fica atento pra não bobear, né, gata? Diferente de onde a gente tava, que tava tudo aberto, tudo liberado. Mas isso vai ser os contrastes que a gente vai viver sempre, né? O que que vai acontecer agora? Agora, a gente tem que sair pra comer, que nós estamos torados na fome. Mas como tá frio aqui dentro, tá quentinho. Até tem um aquecedor ali, ó. Mas a gente veio de camisetinha, porque lá tava calor. Vamos trocar e vamos botar uma manga comprida embaixo. Aí a gente põe na jaqueta e a gente já não passa frio. A gente tem as nossas de manga comprida em algum lugar. Aqui. Aí, camisetinhas da Insider. Lembrar, né, pra vocês também, nosso cupom. Ó, amassadinha. Vocês vão ver eu saindo pra jantar e ela diz, amassa com o calor do cor. Ó, minha vantureza. As roupinhas da Insider são roupas básicas, mas que fazem toda a diferença no dia a dia, porque elas são muito práticas. Então, se vocês quiserem conhecer, a gente super indica. Pra nós, na viagem, tá sendo muito prático. Então, a gente... Na verdade, eu vou falar um negócio pra vocês. A gente sempre fala das camisetas da Insider. Elas são realmente muito boas, mas vou contar um segredo. Sabe o que que é bom mesmo da Insider? As cuecas, as calcinhas e os top. É, isso aí é bom. Sério mesmo, eu juro pra vocês. Eu gosto das camisetas, mas acho que o meu preferido é as calcinhas. E as cuecas que não enrola também. É um tecido que parece que você não tá usando roupa íntima. Juro pra vocês. Vai lá no site, tem link na bio, dá uma conferida lá. E se for comprar alguma coisa, eu uso o nosso código, que é VMA, o cupom, que vai dar desconto pra vocês, beleza? Nós saímos aqui na rua, então. Vai, eu e o Bastinho, agora a gente vai dar uma procurada também pra ver se a gente vê já algum tipo de supermercado. A gente não achou rede de supermercado grande perto da gente, mas a gente precisa ter algumas águas também. A gente vai conhecendo o nosso bairro aqui. A gente, eu posso mostrar alguma coisa de preço aqui também, junto com vocês. E o Bastinho, a gente acabou de fazer uma média aqui que tá mais ou menos a cada 100 de lírica turca, é isso? Lírica! A cada 100 de lírica turca dá aproximadamente 15 reais. Isso, então a gente vai multiplicando e eu vou dando mais ou menos pra vocês uma ideia também. Mas vamos andando aqui e eu sempre boto o preço pra vocês. Vamos lá. Tá estreito aqui o que eu falei pra vocês. Já quase fomos atropelados aqui, ó. Vamos do outro lado aqui, baixinho. Aqui é melhor. Aqui, ó. Tudo na baixa de uns 280 até 300 aqui uns pratos aqui. Aqui, ó. Esses aqui eu gosto, ó. É, então. 130 aqui, ó. Olha aqui uma berinjela com a carne. É, então. Sei lá, parece uma berinjela recheada. Antes de pegar qualquer coisa, o Bastinho a gente vai passando sempre em todos os restaurantes e vai olhando uma olhada nos menus pra ver se eles estão com o mesmo preço, se tem alguns mais baratinhos e tal. Aí a gente consegue ter uma base boa de restaurante e depois a gente vê como é que tá a marcação deles também, né? Olha aqui, tem aquela... Tipo, aqui parece até uma pizzaria, assim, mais tradicional. Tem umas pizzas, né? Mais tradicional, mas... Tem aquele pãozinho. É tipo a pizza típica deles, vamos chamar assim, né? É, então. Esse aqui é típico aqui da Turquiel. É um tipo diferente. Ali a gente já vê uma frutaria, tá vendo? Ali do ladinho. Aqui já tem uma mercearia ali também, que eles estão vendendo queijo. Mas, meu Deus, gente. Como é muito louco isso aqui. Como a gente mudou, gente. Como mudou a vida aqui no Rio de Janeiro. Parece que a gente tá em outro país. Ah, a gente tá em outro país. Mudou brutal mesmo. Assim, muito legal, gente. Olha que maneiro. Vamos lá. Tão continuando aqui andando. Tão me dando uma olhadinha nos restaurantes. A gente já meio que tá vendo que esses cardápios aqui tão todos muito parecidos aqui. Parece que são os restaurantes um pouquinho mais turísticos. A gente quer ver se pega mais baratinho. Às vezes não de... Ó, esse aqui tá um preço bom. 200, 160. A gente tava vendo tudo 300, essas plantas aqui. Esse aqui já tá parecendo um preço melhor aqui dos restaurantes. E assim a gente vai encontrando eles. Ó, aqui tavam pedindo 1.800. Esse aqui já tá 880. Metade do preço. 190, um pratinho. É. Tá pega, gatalhado aqui. Tá dando uma briga assada. Mas mais uma vez aqui, gato pra todo lado. Os gatos tão brigando aqui, gente. Eu tava mostrando pra vocês que eu liguei a câmera pra mostrar. Tem um mercado ali do lado. Eu já vejo as pessoas caminhando aqui com umas sacolinhas também, ó. E aí tem um mercado pra lá. Mas o trânsito aqui também tá caótico. Assim, a gente lá acostumado com a galera parando no sinalzinho. Não pode fazer nada. Acabou, né, gato? Gente, ai que loucura. É, lá onde a gente tava. Tinha sempre um cheiro de especiarias. Aqui tem cheiro de defumado. Como mudou até o cheiro da comida. Aqui. Nossa, pelo menos esse aqui é o lugarzinho mais perto que a gente tem aqui, ó. Kim. Nossa, super aquecido aqui dentro, né, gato? Nossa. A gente ainda deve passear. Quando a gente achar um mercado maior e tal. Só mostrando pra vocês aqui de bairrão, né? Então, aquela merceariazinha mesmo, clássica nossa. Aqui também é igualzinho, com as coisinhas tudo. E serve a gente bastante também pra ter alguma coisinha. Se vocês fizerem aqui tem tomate. É, não é tomate. Mas a gente vai ver aqui também. Não tem preço aqui, mas o que a gente veio procurar é isso aqui. É água. E eu não sei nem se é com gás ou não. Porque ela é o Golan Zivendowski Doglau Canal. O que você vê é atrás da água. Eu vim comprar Ketchup. Com cedilha. Tudo tem cedilha. Conseguimos pagar, então, 32 líricas aqui. Mira. Eu já tô começando agora a sacanear. O negócio é tanto que eu errei, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar caminhando. Eu acho que eu vi uma rua aqui com alguns restaurantes também pra gente passar. Gente, mas é meio zoadão aqui pra gente andar assim. Porque os corredorzinhos aqui, ó. Nosso bairro aqui tá bem estreitinho, né? Pra caminhar. E eu... Fica uma loucura. O pessoal passando aqui no... Rápido pra caramba. Passa a moto. Passa tudo. Mas tamo avançando. É isso, rapaziada. A gente sai dos restaurantes lá. Onde é que tá a galera chamando na rua, como de costume, ó. Olha a pancada de gente lá dentro, ó. Socado aqui dentro, hein? Os bifezão, tiozinho fazendo morrangão ali gostoso, ó. Puxando morrangão. Umas batatas aí, tá vendo? As carnes moídas. Olha que maneiro. Na raizeira aí, ó. Tem um corredor de restaurantes aqui, ó. Agora fechou, não tem mais acesso pra cá. Olha aqui, irmão. As nossas chaleiras, tudo virado de cabeça pra baixo, tá vendo? A parte boa que a gente tá vendo aqui é que todos os restaurantes, eles estão com os cardápios tudo aparecendo nas fotinhos. Então a gente consegue identificar bem. Porque às vezes só no nome não dá. Olha aí, que colorido, gente. É, é. Restaurante bom tem gente dentro. Não tem erro. A gente vem avançando um pouquinho mais, mas estão parecendo os restaurantes um pouco melhores aqui. A galera fazendo uma abordagem clássica aqui, né? Olha aí, gente. Cheio de restaurante aqui, bem. Mas aqui tá mais chique, né? Mais fino. Olha que maneiro, povo. Uma pracinha aqui no meio, tá vendo? Com chafariz. Uau! Tá bem do lado da nossa casa. Muito forno além. A gente tá vendo também aquecimento aqui por causa do frio. Olha que bacana. Como tá iluminado aqui também. Cada uma das voazinhas. A gente tem cada um desses eixos, ó. E cada um dos eixos é um monte de restaurantezinha pequeno. É, então. Olha só, rapaziada. Verdureira aqui do nosso lado também. A gente já tem. Bem legal. Tô mandando aqui, dando uma descoberta no nosso bairro à noite. Outra coisa que a gente pode falar pra vocês também é que, por hora, muito tranquilo, tá? No sentido de segurança, assim, na rua, de ver alguma coisa, sabe? Pessoal estranho, absolutamente nada. Não vemos morador de rua também. Tá bem tranquilo assim, né, Gato? É, primeiras impressões, pelo menos. É, apesar de estar gradeado lá, igual eu falei pra vocês, a gente tem que também observar a rua, assim. Tá vendo? Tô passando. Aqui, nitidamente, a gente tá num bairro mais simples também, comparado com aquele quando a gente chega no metrô lá, que tá um pouquinho melhor, assim, vai, né? Como qualquer cidade. Esses aqui são os restaurantes que a gente tá vendo a galera por aí, tá vendo? Tu pode pegar um pratinho de doce, tu pega uns pratinhos com frango e batatinha, tá tudo pronto aqui, ó. Aí, aqui embaixo, ó, tem peixe, purê de batata, tá vendo? Tu pede as coisas pra ele, ele meio que serve no bifezão aqui, ó. E aí, tem uma penca de gente lá dentro. Pegar um bandejão aqui. Esse aqui? Sim, por favor. Obrigado. Tão vendo aqui, tu vai querer um feijão também, baixinho, que tu goste. Então, que legal, aqui no final tem salada também, ó, tudo prontinho, tá vendo? Aqui, pimenta também. Mas a gente aqui já meia o caneco, encheu a sarrafa aqui. E aqui no final a gente consegue ainda pegar um pãozinho, ó. E agora, meu povo, o que que é? A gente não sabe direito. A única coisa que eu sei é que isso aqui parece uma de berinjela, tipo uma salada de verdura de berinjela. Isso aqui eu acredito que seja uma sopa de peixe, uma sopa de frutos do mar. Um arroz diferente aqui, ó, tá vendo também? Feijãozinho que a baixinha adora, parece uma sopa de feijão até que tá aqui. Isso aqui a gente achou que era frango, mas é peru, turkey. E aí pegar um pãozinho pra acompanhar tudo isso. Na mesa a gente tem pimenta. E um suco de limão ali, ó, também pra botar em tudo. E sal. E sal. Vamos ver como a gente come isso. Bom, eu vou começar por esse aqui, que foi o que eu escolhi primeiro. Que eu não sei direito, parece uma caçarola de carne com legumes. Isso aqui é a primeira degustação nossa de comida turca, né gata? A gente não tem noção de se vai vir com... A gente já comeu comida e às vezes vem com gosto de canela, vem com gosto adocicado. Parece um ensopadão de carne de panela com vários legumes. Tá bem gostoso. Temperadinho, falta um pouquinho de sal. Mas tá bem comida de vovó, assim, tipo cozidão, assim, tudo junto. Eu vou na sopinha aqui, gente. Vamos ver o que que é essa sopa. Já vi ali uma pimenta também. Então, peraí, vamos lá. Dentro da sopa? Nada a ver, uma sopa de ervilha. De lentilha, será? De lentilha, de ervilha. Uma sopa de lentilha com uma pimentinha, mas muito gostosa. Muito gostosa. Agora a gente falou pra vocês, que a gente gosta de pimenta, dá pra ver ela aqui, ó. Vê esse feijãozinho, mano. Vou provar esse feijãozinho aqui, parece um feijão branco. Aqui a gente já viu também nos pratos deles, que eles são muito conhecidos pelos feijões, né, gata? Um monte de lugar tem feijão aqui com salada de feijão. Ó, gostou já, tá no segundo já. Mas tanto a carne quanto o feijãozinho parece uma comida bem neutrinha, assim. Não, o meu tá super temperado, na verdade. Não se acredita. É, e apimentadinho. Esse aqui tá mais neutro, mais salzinho, assim, só. Aproveita, pega ali o arrozinho, gata, vamos beijar aqui ali, né? Um arroz, será que você tem que ser tipo um arroz bomba, assim? Será que é isso? É, arroz cozido com molho de tomate, assim. Doce de molho de tomate, junto. A gente pegou dois tipos de pães. Tem aquele pãozinho mais fininho aqui, que eles estão vendendo em todo lugar, assim, ele é bem fininho. E tem um pãozão, assim, que parece aquele pão de pizza, pizza dough, que eles chamam assim, ó. Bem grandão, assim, pra comer. Tem um mais fininho aqui, pra começar. Aqui eu tenho um franguinho ali. Será que o frango vai tá com o do Abaxim, que ela tá escondendo? Tô na dúvida. Frango não, né? Turkey. O experimentão tá muito gostoso, tá super temperado, eu acertei. Olha! Super temperadinho, gostoso, salgado, maravilhoso. Eu não sei o que o Abaxim experimentou, mas o meu tá maravilhoso. Agora pegar esse pãozinho, ver esse negócio. Encher um chá nesse molhinho. Tô amando o Turkey. Eita, pança cheia. Olha aí, camiseta da Adidas, moletom aqui nas calças, ó. Olha que bacana. É isso aí, rapaziada. Batemos o rangão ali, na verdade, achei muito bom ali, na verdade, o preço, então, 295 deu de líricas aqui. Lira. 295 liras, que dá mais ou menos uns 45, 50 reais pra aquele tanto de prato. Achei bastante comida. Considerando a Europa, né, Gato? E tipo assim, vamos falar de sabor, né? A gente tava, enquanto tava terminando de comida, ele tava conversando. Sabe qual era o sabor, pra vocês conseguirem imaginar? Todo brasileiro vai entender. Quando você chega naquele buffet de beira de estrada de caminhoneiro, aquela comida linear, mais neutrinha, mais com gostinho de caseira, assim. Era isso, assim, uma comidinha bem confortável de comer. Nada a gente pode dizer que, tipo assim, deu um punch ou chamou muito a atenção da gente, sabe? Foi literalmente um comfort food, mas foi uma excelente entrada aqui pra cá. E muito, os sabores, assim, também, muito parecidos com o nosso. E não tinha pimenta. É, então tava ótimo de comer, assim, sabe? Mas aqui a gente ainda já vai preparando a barriga, Ian. Olha aí, esse aí com umas pimentão ali. Meu Deus, a gente acaba de sair do restaurante e já vai olhar outro, né, Gato? Tchau, tchau, tchau.